Será que alguém compra? Algum tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver. E por desgraça conheço, e vejo que não mereço estar a sofrer. E o sol na solidão, sofrido no coração, nada pode alcançar. Vou viver e me sofrendo, pouco a nada vou dizendo, pois nada posso mudar. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vamos lá! Vão vender meu coração! Assim já não sofrer mais! Não vale a pena viver, às vezes só para sofrer, ou para sentir desgosto. Que o amor a vida afinal, às vezes só para calar, as magas que trago no rosto. Nosso corpo emvelhecido, vai-se perder no sentido, vai-se perder na razão. Não pensei que não sofri, mas agora decidi, vou vender meu coração. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. E eu fico desesperado, subindo, fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vivo desesperado, eu mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou ouvir de meu coração, eu não tenho paixão, pois nada venho a perder. Eu vivo desesperado, eu mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Eu vivo desesperado, eu vivo desesperado, eu mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Eu vivo desesperado, eu mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Eu vivo desesperado, eu mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer.